O Corpo de Bombeiros de Manhuaçu atuou ontem à noite no resgate a um corpo do sexo masculino que foi avistado por populares próximo à represa em realeza. De acordo com o Sargento Caput, o resgate foi um local de difícil acesso devido à força das águas. Ainda não há identificação da vítima. Atuaram nessa ocorrência Sargento Caput, Cabo Morozini e Cabo Giviziez.